Fim da cobrança de pedágio na terceira ponte na rodovia do Sol. Governo do Estado assume a administração das rodovias a partir do próximo dia 22 de dezembro. Direto da Grande Vitória, quem é que vai falar comigo agora? Luciano Scarpatti. Luciano, me conta tudo. O fim da cobrança do pedágio na terceira ponte e em Guarapari vai acontecer a partir da zero hora do dia 22 de dezembro, quando se encerra o contrato com a concessionária Rodossol. A partir desta data, a via passa a ser administrada pelo governo estadual, através da CETURB. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande na manhã desta segunda-feira, durante coletiva de imprensa. A partir de zero hora do dia 22 de dezembro, não haverá mais cobrança de pedágio na ponte e na rodovia do Sol. Então, nós não teremos mais pedágio nesse sistema Rodossol. Temos uma obra que foi feita nesses últimos 25 anos, da ponte e da rodovia, que os capixabas já pagaram essas obras. Nesses 25 anos, através dos pedágios, os capixabas já liquidaram essas obras. Então, equipamentos que já estão pagos, nós não vamos mais sobrecarregar a população capixaba com a cobrança do pedágio. Também foi anunciado durante a coletiva a ampliação da ciclovia da vida até Setiba, em Guarapari, e a construção de um viaduto em Ponta da Fruta, Vila Velha. No entanto, não há previsão do início das obras. A FIP foi contratada por nós e apresentou esses estudos para nós. Vai apresentar o anteprojeto da continuidade da ciclovia da vida até Setiba, que vai ser a obra que nós contrataremos. E vai apresentar também o anteprojeto de um viaduto, um trevo ali de Ponta da Fruta, também em dois níveis, está certo? Também vai apresentar o anteprojeto, que permitirá que nós possamos contratar diretamente o trevo de Ponta da Fruta e a continuidade da ciclovia da vida. São anteprojetos que a FIP está preparando para nós. Com esse anteprojeto, a gente pode contratar por RDC. De acordo com o governador Renato Casagrande, os gastos com os serviços oferecidos na terceira ponte e ao longo da rodovia do Sol, deve ficar entre 30 e 40 milhões de reais por ano. Ele garantiu que todos os serviços e a qualidade que eram oferecidos pela concessionária, não só serão mantidos, mas também ampliados. O mais importante é que a gente vai manter a qualidade do serviço com os contratos que nós estamos fazendo. O mais importante é que nós não vamos transferir para os capixabas um custo a mais, está certo? Na operação desse sistema ponte e rodovia do Sol. Vamos ampliar o monitoramento dessa via, que hoje tem câmaras que monitoram. São poucas câmaras, vamos ampliar esse monitoramento para a gente poder manter a qualidade e melhorar a qualidade desse serviço na rodovia e na ponte. Muito bem, é isso aí. Então, volta para as mãos do governador do Estado, a administração daquele trecho tão importante para todos nós. Então, volta para as mãos do governador do Estado, a administração daquele trecho tão importante para todos nós.